Fala galera, eu tô gravando mais um vídeo do canal, então um quadro novo, jogo aleatório, então bora lá E na descrição eu vou deixar o link do jogo, bora lá, mais uma partida Galera, é pra quem sabe, eu tava durante os últimos dias Aí eu tô aqui para de gravar, eu tava ruim, caramba Jogo aqui, a gente vai ter que botar esses caras aqui Ferra aqui, corre, aí eu pego, eu tenho que botar eles Matei, matei um, ai, veio dois Ai, ai Quase Matei Nossa, tô cercado Ai Corre, corre, corre Nossa, isso tá uma verdadeira zona de combate, é todo mundo morrendo Já mataram o cara, meu Deus do céu Eu matei ele Ai Mataram ele, caramba Olha o foguinho Ai Meu Deus do céu, corre, corre Não gostei Não gostamos, aqui tem uma verdadeira zona Caramba Bora lá Ai Acho que eu matei ele Matei ele Matei também Não matei esse cara Ai Ai Vida Mano Que viagem é essa Eu, o Mateu do fogo Ai Quase me acerta Toma Isso vai ficar cor de vida Matei ele Ai 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 Caramba Acho que eu vou morrer Galera, acho que eu vou morrer agora Ai Meu Deus do céu Que isso Eu vou morrer Caramba Mas Faltei Pelo menos Não foi Galera Então Bora Ficar Vai Subar Agora no anúncio Anúncio chato Vem Carregar logo Anúncio Galera Eu vou Eu vou ver aqui O negócio Rapidão Eu não quero abaixar Tô raiva de Deus Que fizeram isso O jogo O texto Meu Deus do céu Que violência Galera Olha isso Pra que é isso Cara Pra que matar o outro Se necessidade Diz Ele tá pedindo Eu não vou Não vou cair dessa de novo Bora Bora Agora Agora Vou pegar por mim Corre 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 Olha Vou ver aqui Bora 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 Pega esse negócio Aqui tem muito Ixi Vou Ir ao level Dois É Karroquita Já Cabei de Fazendo Ixi Só Mas Eu matei Esse cara Matei Ele Ai E na pedra Tá Cacou Ih Errou Corre 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 Ai Onde Corre Não Pega 3 Corre, corre, corre Eu preciso dessas pedras Por favor Eu preciso Eu necessito Ai, caramba Tô quase morrendo Tô com um de vida Deixa eu ver Um Ai, ai Lima, rapaz Eu Acho que eu vou tentar matar aquele cara ali Matei Eu quero ouvir Ah, não, na pedra Caramba, corre, corre, corre Ah, na pedra Corre, corre Meu Deus Meu Deus Matei Bora lá, bora lá, bora lá Não, na pedra Agora eu acertei Agora eu acertei Meu Deus, só põe, põe, põe Ai! Pode me acerte Ai! Não acertei Põe Ai! Caramba Cercaram Que Negócio Barri ory ai 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 meu deus a cara ja eu tenho que ir eu acho que dá bem como é? barriga um pouco eu tenho que pedir sim eu tenho que embarazão logo pegar esse negócio aqui bora, bora, bora ai, olha o cara de fofinho acho que eu vou tentar batir aqui, mano com certeza eu não de novo cara, não esquece de se inscrever no canal e deixa o like e compartilha com todos os seus amigos humm ai nossa, morri morri morri, bora morri mano, a gente agora eu só tô morrendo ai, corre, corre, corre corre, corre o cara já tá com dor de vida e eu tô com um, ele tá aqui e eu vou tentar matar ele escute, escute, escute errou errou de novo morri caramba ai, amor ai triste para de me matar ai eu posso respirar um pouco com a vida meu ai anúncio chato para dedéu ai, isso vai demorar quanto esperar, esperar ee ai ae ai ase eu ai pode ela ai 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 É isso aqui? É isso aí? É isso aí? Eukeeper Outro Gostou? o eu 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 Em... Tem que estar bem. Em... Ai, pós-pós. Um. Por vida no meu celular. E. Tem mais. o cara do fogo ali, eu vou fazer ligado, matei ele e peguei matei ele o fogo o fogo morre de novo o cara morreu vamos colocar aqui, bora a banheira agora chequei matei de fogo ai que eu estou fazendo agora eu estou fazendo agora aqui parte dos negros opa ai meu Deus ai ai vida ai matei ela tam tam ai 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 caramba que violência rapaz que violência rapaz ai caramba vamos eu quero isso ele foi pegar a vida da galera eu não sei ela foi pegar a vida ela foi morrendo e pede então galera esse foi o vídeo se você gostou deixa o like e se inscreva no canal e compartilha com seus amigos e atira e dá notificação falou a e a e e e e